Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dreito, na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô trazendo aqui mais uma oportunidade de ficar ganhando dinheiro, sabe? Ficar só olhando na internet, coisas que a gente normalmente já faz, né? Sei que agora você faz isso e ainda ganha uns trocadinho, é galera? Com isso aqui você consegue ganhar uns trocados, tá? Sim, é TikTok, sim, Kawaii. Legal que você já sabe, cara, mas você não é todo mundo. Tem gente que ainda não sabe, acredita? Você não é todo mundo. Parabéns que você já sabe, mas tem gente que não sabe. Então galera, aqui, você tem a chance de ganhar R$ 80,00 por cada amigo convidado. O que significa isso? Se você tem 4 pessoas na sua família e as 4 pessoas nunca utilizaram o TikTok, você convida as 4, no final você tem R$ 320,00 por ter convidado essas 4 pessoas da sua família aí. Diz-se não é bom. Cara, é muito bom. E é simples, é bem simples, tá? E você não precisa só convidar, tá? Você pode ganhar aqui, só assistindo o vídeo aqui, ó. Você assistir 20 minutos de vídeo, você vai ganhar 10.800... Eu vou ganhar aqui quase 17.000 moedas que vai virar 1 em 70 em dinheiro, certo? Aí se você convidar um amigo, né? Quando você convidar um amigo, você ganha 100.000 pontos. Se esse seu amigo ficar usando o TikTok por 3 dias, você ganha mais 120.000. Por 6 dias, mais 200.000. Por 10 dias, mais 380.000. A cada 10.000 pontos, você é equivalente a R$ 1,00, tá? No total você vai ganhar R$ 80,00. E tudo que você vai precisar fazer é assistir vídeo. Convida seus amigos e assiste vídeos. Simples, tá? Então, se você não sabia disso e você quer ganhar dinheiro, faça isso porque você vai estar me ajudando demais, beleza? O link vai estar aí na descrição. É bem simples. Você vai baixar tudinho e vai aqui. Não está aparecendo mais porque eu já usei, né? Não vai aparecer o local para você colocar o meu código de convite. Você coloca o meu código de convite aí e pronto. Ganhe dinheiro. Você já vai ganhar aqui, só por fazer isso, você já vai ganhar, se não me engano, R$ 6,50. Acho que é R$ 6,50, tá? Além disso aqui, além desses R$ 80,00 aqui, tá? Por cada amigo, vamos lá. Vou pausar aqui. Você também pode ganhar dinheiro no Kawaii. Que é o mesmo processo. O link vai estar aí na descrição. Baixa pelo link, cria a conta, utiliza o código. É bem simples. Assistindo o vídeo, você também ganha dinheiro e tem que convidar. Nesse aqui, eu já tenho um saldo de R$ 102,00. E você ganha R$ 400,00. Se convidar cinco pessoas e essas cinco pessoas usarem o TikTok por dez dias, se eu não me engano. Mesma coisa. Você tem cinco pessoas na sua família. Lembrando que você ganha R$ 80,00 por cada uma. Você ganha R$ 80,00 por cada uma lá no TikTok. Já dá R$ 400,00. Você faz com isso aqui também. As mesmas cinco pessoas, você ganha mais R$ 400,00 em dez dias. Tá? Em dez dias. Isso já virou R$ 800,00. R$ 800,00. É quase um salário mínimo, meu amigo. Em dez dias. Se você fizer isso várias vezes, isso convidando cinco pessoas. Imagina dez, vinte, trinta. É uma renda legal. Não é uma renda legal? Você faz isso. O link vai estar aí na descrição também. Utiliza o convite e coloca. Vai valer até o dia dez. A gente está no dia três. Tem bastante tempo ainda. Beleza? Além disso. Além disso. Calma que ainda não acabou não. Temos aqui também o TikTok Lite. Beleza? Que é outro TikTok também. Só que esse também você ganha dinheiro por convidar as pessoas. Beleza? Clicou aqui. Não sei por que está dando esse erro aqui. Não está pegando no Wi-Fi para mim. Eu não sei por que. Mas no negócio não pega. Está aqui. E é bem simples. A cada... Aqui, olha. Ganha até R$ 35,00 por pessoa convidada. Ou seja, mais aquelas mesmas cinco pessoas que você convidou. Já vai render aí R$ 170,00. Aí você pega os R$ 400,00, R$ 170,00. Você já recebeu quase R$ 1.000,00 em dez dias. R$ 1.000,00 em dez dias. Tá? Isso sem contar que você assistindo os videozinhos. Você vai ganhar. Então vamos arredondar para R$ 1.000,00 em dez dias. R$ 1.000,00 em dez dias. Convidando apenas cinco pessoas. Se você convidar mais. Pode ser que dobre. Triplique. Quadruplique esse valor. Não é difícil. Tá? Repetindo. Se você já conhecia isso. Parabéns, cara. Mas você não é todo mundo. Tá? Muita gente não conhece. Então. Obrigado. Tá? Aqui, olha. Quando você... Só de você já usar o meu código de convite. Você já vai ganhar 50 mil pontos. O que isso significa? Cinco reais. Tá? E você pode sacar aqui. Só que eu ainda não tenho dinheiro para sacar, né? Não tem problema aqui, ó. Eu ainda não tenho suficiente para sacar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Saque em outros lugares. Vamos começar aqui no Kawai. Vem aqui. Vamos sacar. 20 reais. É o limite que você pode sacar. 20 reais. Vamos usar o Pix. Agora, né? Tem que esperar chegar o código. Às vezes demora. Aí. 26, 6392. 26, 6392. Pronto. E já foi. Leva de dois a três dias úteis, certo? Mas não tem problema não. Porque às vezes chega no mesmo dia. Agora, a gente vai para o outro. Aqui. Para o TikTok normal. Beleza? Onde eu já tenho dois reais. Vamos sacar aqui. Já cadastrei a minha conta. 1,50. Vamos aqui. Sacar. Já cadastrei a minha conta do PagSeguro. Você pode estar usando outros tipos de conta. Estou usando PagSeguro aqui. No caso, PagBank. Você pode colocar outras. Aqui. É... Aí, saque. Saque em andamento. Pronto. Já fiz o saque tudinho. Já descontou aqui. E agora é só esperar. Beleza? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Que ainda não conhece como funciona. E ganhe mil reais em dez dias. Mil reais em dez dias. Mano. É grana pra caramba. Aproveita e me segue no TikTok também. Se você cria a conta, me ajuda aí. Ó. Eu estou com... 2.423 seguidores aqui. Eu posto... Muita vergonha alheia. Muita vergonha alheia. Eu também posto alguns edits de anime. Beleza? Eu posto muita coisa aqui. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Se você quer me ver passando vergonha, é aqui e no Instagram. Beleza? Aqui no Kawaii... Eu estou postando lutas, entendeu? Estou postando lutas aqui. Eu até parei um pouco. Mas eu normalmente fico postando lutas aqui de vocês, tá? Tem várias lutas aqui. Eu vou colocar uma aqui rapidinho. Tirar a música aqui, porque é a música, né? E aí tem as lutinhas aqui, pá. Essa aqui é do Glazão, né? Toma. Olha o dano. Olha o dano, mano. Quem sobrevive a um... A um ataque de 5 milhões de ninguém? 6 milhões de dano. Mano, não dá, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Pra fortalecer. E... É nóis. Até a próxima. Falou!